Música Meu Deus de Bangladesh, o ano já acabou e eu não me lembro de nada, afinal, o que aconteceu esse ano? Música Oi eu sou o Luca Mentira, aqui é o Geribaldo, e eu vou narrar este vídeo, porque o Lucas é burro e não gravou o áudio Eu vim direto de Bangladesh, só para narrar essa bagaça, e vou receber vulgos, 52 centavos pelo serviço Música Agora eu estou aqui com a Fiona, né, essa maravilha Música Música E no vídeo de hoje estamos aqui no Club Penguin Brasil Música Música Eu sou o novo integrado aqui do Fuso Alphabrasil, me chamo Lucas Amos e é um prazer estar aqui com vocês. E aí, galerinha do Fuso Alphabrasil, eu sou o Vitori. E aí, galerinha do Fuso Alphabrasil, me chamo Lucas Amos e é um prazer estar aqui com vocês. Eles me raptaram e me obrigaram a jogar esse jogo durante anos e ainda me obrigam a gravar vídeos para esse canal. E aí, galerinha do Fuso Alphabrasil, me chamo Lucas Amos e é um prazer estar aqui com vocês. E aí, galerinha do Fuso Alphabrasil, me chamo Lucas Amos e é um prazer estar aqui com vocês. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês o evento de Blackout do Clube Penguin. E aí, galerinha do Fuso Alphabrasil, me chamo Lucas Amos e é um prazer estar aqui com vocês. E aí, galerinha do Fuso Alphabrasil, me chamo Lucas Amos e é um prazer estar aqui com vocês. E aí, galerinha do Fuso Alphabrasil, me chamo Lucas Amos e é um prazer estar aqui com vocês. E aí, galerinha do Fuso Alphabrasil, me chamo Lucas Amos e é um prazer estar aqui com vocês. É porque o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar. Meu Deus, o Fuso é o Super Saiyajin. Oh my gosh. O céu resplandece ao meu redor. Ao meu redor. E aí, galerinha do Fuso Alphabrasil, me chamo Lucas Amos e é um prazer estar aqui com vocês. E aí, galerinha do Fuso Alphabrasil, me chamo Lucas Amos e é um prazer estar aqui com vocês. Carinho, hum, não tem caô. Maldito Lucas Gameplay BR. Parcoura. 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 Fora! Hora do show, porra! Tu vai chamar The Newest Version. Cara! Cê... Cara, meu irmão começou a bater na porta aqui. E começou a gritar comigo. Omae wa mou shindeiru. NANI? É o Paulinho, ô louco! Que eu sou louco da cabeça! Eu fobo, macho e cheiro o pó! Mano, como é que eu odeio essa bomba, velho? Que bomba chata, mano! Nossa! O reboot das minhas superpoderosas é... Horrível! Uma desgraça pra humanidade. E aí, doçura, beleza? Quer ser minha docinho de coco? Dois mil anos depois... Dois mil anos depois... Lonely... I'm still lonely... Aaaaaaaah! Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E aí